Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Tudo beleza. Pessoal, será que é possível um jogador de quase 2.700 de rating, um super grande mestre aqui, fazer um blunder e perder a partida e jogar a partida inteira por água abaixo? Não sei, não sei. Vamos dar uma olhada nessa partida. Jordan Van Forrest, aqui de brancas, aconteceu no Tata Steel Masters 2021, contra o Davi Anton Guijarro. Vamos dar uma olhada então. O Jordan Van Forrest abre aqui com E4. O Guijarro responde com E5, cavalo F3, cavalo C6. E aqui, bispo B5. O nome dessa abertura é abertura Rui Lopes, ou espanhola. A6 atacando o bispo. Bispo em A4, cavalo em F6. E agora, Roque, colocando o rei em segurança, trazendo a torre para o jogo. Bispo em E7 desenvolvendo. As pretas têm a opção de capturar o peão também. E vai para linhas complicadas. Não é que ganha um peão e fica melhor. O preço disso seria mover a mesma peça duas vezes, atrasar o desenvolvimento das outras peças, atrasar o Roque. Mas aqui, então, bispo E7, simplesmente pelo espanhol. E agora, D3 aqui, possibilitando o desenvolvimento do bispo de casas escuras. B5 atacando o bispo. Bispo B3. E agora, D6, possibilitando o desenvolvimento do bispo de casas claras. E também trazendo mais uma proteção para E5, liberando o cavalo também. Esse lance aqui protege E5 e libera o cavalo para poder perseguir o bispo de casas claras. Temos C3 aqui, dando fuga. Então, agora, caso o cavalo persegue o bispo, o Jordan Van Forest consegue manter o bispo aqui em C2. E agora, Roque aqui pelo Guijarro. Temos H3 segurando a casa de G4. H6. A4 atacando esses peões da ala da dama. Bispo D7. Um lance importante conectando aqui. Afinal de contas, a ameaça agora das brancas é capturar o peão. Porque o peão de A6 não pode recapturar. Senão está caindo a torre que está desprotegida lá em A8. Então, bispo D7, além de trazer indiretamente mais uma proteção para B5, conecta aqui a dama com a torre. É, bispo C2 e agora B4 aqui pelo Guijarro. Cavalo de B em D2, torre 8 e A5. Mantendo esse peão aqui longe, né? Impedindo aqui o lance A5 das negras. Bispo em F8 e agora torre 1. Desenvolvendo peça. Temos torre B8 dando suporte na coluna B. E agora D4. Indo em direção ao centro. Temos agora algumas trocas. B por C3, B por C3, E por D4, C por D4. As brancas têm o tão sonhado centro clássico, que é o nome que recebe com esses peões aqui em D4 e E4. São peões centrais muito fortes. Eles dominam aqui muitas casas no centro e dão apoio para demais peças jogarem, né? No entanto, é um centro que exige defesa, exige cautela, né? Aqui a gente vê três peças protegendo o peão de D4. O peão de D4 tem uma defesa, apenas um ataque. Exige cautela. Cavalo B4 foi jogado atacando o bispo. E agora bispo B1 mantendo o bispo aqui guardadinho. G6 agora e aqui torre A3. A torre quer jogar, sobe aqui para terceiro horizontal. Vai poder jogar também atuando na coluna E. Temos bispo G7 e agora cavalo em F1. E olha que configuração engraçada aqui do Jordan Dunford East, né? Várias peças aqui na fileira... Bom, o rei gosta de estar nessa... Vamos tirar o rei dessa história. Mas várias peças aqui na fileira do fundo, né? Não é tão comum a gente assistir isso. E nem por isso o Jordan Dunford East está passivo aqui. Muito pelo contrário. Aqui ele tem bispos extremamente ativos, bispos monstros. É uma torre na terceira horizontal. Peças pesadas atuando. Então não é porque as peças estão na fileira do fundo que ele está passivo aqui, não. A partir desse aqui o contorre B5 e agora cavalo G3. Melhorando a posição do cavalo. Cavalo em H5. Um lance perigoso e arriscado aqui pelo Davi Anton Guijarro. Por quê? O Jordan Van Forest vai mostrar por quê. Ele segue aqui... Bom, talvez aqui cavalo H7 fosse uma ideia interessante também. Com a ideia de jogar cavalo em G5. Depois de bispo F4, cavalo G5. Dama D2 e dama E7. E a gente teria uma partida aí bastante interessante com chances aí para os dois lados, tá? Mas nada disso aconteceu. Aqui seguiu com o cavalo H5. E agora qual que é o problema? O Jordan Van Forest captura o cavalo com o cavalo por H5. Aqui o Guijarro não vai querer estragar a estrutura de peões. Então ele prefere capturar com a torre. Torre por H5. Mas agora D5. Esse lance aqui é demais. Porque agora essa torre não tem mais casa. Olha só. H4 não pode. G5 não pode. O cavalo não deixa. F5 não pode. O peão não deixa. E E5 o cavalo não deixa. Ou seja, três das quatro possíveis casas para a torre. O cavalo está controlando. E a outra o peão está controlando. Então essa torre aqui está meio perigosa. Está meio bamba aí na casa de H5. A partida seguiu com C5. E agora bispo em F4. Temos bispo B2 atacando a torre. Torre de A em E3. E agora dama em F6. Que partida bonita, né? Aqui bem arriscada. Todo mundo aí atacando. Agora o bispo está atacado. Bispo G3 foi jogado. E agora C4 aqui pelo Guijarra. Avançando com esse peão passado. Temos dama em E2 atacando aqui o peão. E agora bispo B5 trazendo apoio para o peão. Que legal essa posição. Você não sabe quem está melhor, né? Se são as brancas com essas peças todas bem posicionadas. Com essa força toda na coluna E. Com a possibilidade de ruptura aqui com E5. Ou se são as negras que tem o peão passado. Ameaça de ataque descoberto. Aqui para cima da dama e tudo mais, né? A gente não sabe quem está melhor. A partida seguiu com E5 aqui. Atacando a dama. Agora bispo por E5. Cavalo por E5. D por E5. E algumas trocas agora. Bispo por E5. E aqui o Guijarra vai para uma ideia interessante. Ele vai para a torre mesmo de E por E5. Então ele vai sacrificar um pouco de material. Mas para conseguir bastante iniciativa. Na verdade ele captura com a torre de E aqui. Torre de E por E5. Torre por E5. E aqui então o Guijarra sacrificou a qualidade. Mas ele avança agora com C3. Olha que bonito isso. Temos dama em E3. Agora saindo aqui do ataque do bispo. E agora C2. Olha que legal. Atacando o bispo. O bispo não tem mais para onde ir. A partida seguiu com torre por H5. Melhor lance da posição. Capturando a torre. E aqui G por H5. Aqui não seria legal capturar promovendo para a dama. Porque a torre captura atacando o cavalo. Então depois que as pretas capturam. As brancas jogariam torre por B4. Ficando melhores. Então torre por H5 foi jogado. Forçando a resposta do Guijarra. G por H5. E agora bispo por C2. Cavalo por C2. E olha que legal a posição. A gente tem um duplo. Mas o Jordan Dwan Forrest tem um recurso nessa posição. Para salvar as peças. Não dá para dar cheque. O bispo não está deixando. Daria até para dar em G3. Mas aqui Dama E5 é o melhor lance da posição. Propondo as trocas. Agora rei G7 foi jogado. E torre E4. Salvando então a torre. E a gente tem esse final aqui. Duas peças menores contra a torre. As brancas tem um peão passado. Um final dificílimo. Mas nessa posição que é bastante ainda complexa. Que tem bastante luta. Aqui no lance 36. O Davi Antongo Jarro aqui com pouco tempo no relógio. Faz um lance. Ele faz o lance bispo D3 atacando a torre. E nessa posição o Jordan Dwan Forrest tem um lance de arremate. Se você quiser dar pause nessa posição. E tentar encontrar o lance de arremate aqui. Qual o lance que vence imediatamente aqui pelas brancas. Vale a pena procurar. E eu espero que você tenha encontrado aqui uma maneira de castigar. É incrível né. Como um jogador de quase 2.700 rating também pode errar né. E um erro tão grotesco. Jogou 35 lances perfeitos por água abaixo. Em um lance só né. Isso pode acontecer principalmente com pressão de tempo no relógio né. E o lance de arremate eu espero que você tenha encontrado aqui. O bonito lance Dama G3 né. É o ataque duplo. O cheque. E vai capturar o bispo na sequência. E aqui realmente não dá mais pra continuar jogando. Torre por cavalo. Peão passado. Rei exposto. As brancas tem vantagens demais. Para as pretas quererem continuar jogando. E além de tudo a gente. O Davi ainda com pouco tempo no relógio. E ainda com uma posição perdedora né. Aí ele abandonou aí a partida. Abandonou porque não dá mais né pessoal. Aqui realmente não tem como querer continuar jogando isso daqui né. É uma possível continuação. Rei F8. Dama por D3. Dama um cheque. Cheque né. Dá um cheque aí. Bate com força. A peça fala bem alto. Cheque. Vai que assusta o adversário né. Mas aqui rei H2. Por exemplo tranquilamente. Cavalo B4. E aqui enfim. Torre por B4 né. Cavalo B4 não. Vamos ver outro lance. Bom. Qualquer outro lance perde também. Não adianta. Cavalo B4. Nessa zona parece ruim. Mas não tem outro né. Aqui dama B2. Sei lá. D6. Agora sim. Cavalo B4. Dama G3 né. E aqui sei lá. Aqui não dá né pessoal. Acho que não precisa nem continuar a análise né. Vamos fazer só mais alguns lances aqui. Cavalo C6. Dama C8. Cheque. E acabou né. Então realmente aqui. Depois desse lance 37. Dama G3. Não deu mais aí para o Davi Antônio Guijarro. Ele podia ter jogado qualquer outra coisa aqui né. Ele podia ter jogado por exemplo. Trocar as damas aqui. Dama por E5. Torre por E5. Rei F6. Está caindo aqui em H5. Mas tudo bem. Dá para jogar. Rei G6. Torre E5. Rei F6. Torre E4. E a gente tem um jogo difícil aqui né. Cavalo A3 por exemplo. De olho no peão de A5. Dá para seguir com D6. Bispo D7 parando o peão. Por exemplo. Torre D4. Cavalo B5. Torre D5. E aqui Rei G7. Seria uma possível continuação. O jogo vai embora. Está melhor para as brancas? Está melhor para as brancas. Mas ainda não é fácil de converter. Vai ter que ter mais aqui uns 30, 40 lances para ganhar. Vai ter que seguir com G4. F4. Trazer o Rei. Haja paciência. E aqui existe a chance do adversário errar né. Então. Aqui ainda daria para continuar jogando, dificultando e contando com algum errinho aí do adversário né. Vai que o cara joga G4 e Rei G2 e leva um Bispo C6 aqui cravando a torre né. Milagres também podem acontecer no xadrez né. Milagre no sentido de erro do adversário né. Então enfim. Daria para continuar jogando. Mas por conta de um blunder aí foi tudo por água abaixo. Vamos dar uma olhada no relatório aqui do chess.com. Vamos lá. Como é que pode né. 99,1% de precisão. Não cometeu nenhuma imprecisão aqui o Jordan Van Forrest. Nenhum erro. Nenhum agafe. Nada. E quase todos os lances dele foram os melhores né. 23 aí foram os melhores fora os 7 de livro. 7 lances excelentes. Jogou impecável mesmo. E aqui 96,2% de precisão. Uma precisão monstruosa do Guijarro. Mas cometeu ali o erro fatal né. O erro fatal ali o Bispo D3 ali acabou perdendo o Bispo né. Então é claro que as brancas já estavam melhores antes desse erro fatal né. O computador considera que já estava numa posição melhor para as brancas. No entanto, entre seres humanos é difícil ainda. Tem que ter muito, tinha muito chão ainda ali né. Tinha muita luta ainda. Então enfim. Mais uma bela partida aí. Mais uma partida do Tata Steel Masters 2021. Se você gostou do vídeo, deixa sua curtida. Se você gosta de vídeos de xadrez, inscreva-se no canal. Ativa aí o sininho para você receber a notificação a cada vídeo novo. E é isso. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês. E até a próxima. Valeu! No tabuleiro de xadrez De xadrez No tabuleiro de xadrez Jogo com os meus amigos No tabuleiro de xadrez No tabuleiro de xadrez Jogo com os meus amigos Vamos lá.